Oi, incríveis! Sabe aquele vídeo, o salto quântico, onde eu ensino aquela técnica de dois copos? Tiveram bastantes perguntas naquele vídeo e eu resolvi fazer esse para responder as perguntas, fazer uns comentários e compartilhar mais sobre isso, sobre usar a água desse jeito e sobre usar essa técnica, tá? Eu vou colocar na caixa de descrição desse vídeo a lista das perguntas e comentários para você achar fácil, tá? Eu vou começar compartilhando uma técnica que algumas de vocês compartilhou também, algumas disseram até que já fazem isso intuitivamente, tem gente que faz isso como um exercício mesmo toda manhã, que é você beber água com a intenção, sempre que você bebe água, então sempre que você bebe água, o primeiro copo de água de manhã, você coloca a intenção do que você quer naquele copo de água e bebe aquilo, aceitando essa energia, transformando a sua energia e eu achei isso muito legal. E aí eu comecei a fazer também com o diário, então eu coloco o copo de água perto do diário, escrevo, escrevo, quer dizer, transformando a minha energia e quando acabo eu bebo a água, continuando esse processo de transformação energética, né? Então é isso, aí eu vou responder as perguntas. Uma pergunta que foi feita muito, muito, muito é para eu fazer todos os dias, eu faço isso, como é que eu tenho que fazer todos os dias, isso é uma técnica para fazer sempre? Não, é uma vez só, é para você fazer esse salto mesmo, essa mudança energética, como se você estivesse falando para você, para o universo, para o seu corpo físico, espiritual, mental, que você já não é mais compatível com essa energia que você estava vivendo e que você quer transformar. E aí você transforma essa energia na que você quer e ali, a partir daquele momento, você já está nessa energia, a transformação já começou, é automática, é no momento que você decidiu. Essa técnica tem tudo a ver com isso, com o poder da decisão, o poder de você simplesmente não querer mais ser compatível com uma coisa e estar pronto para aceitar outra coisa. porque muito da nossa transformação, o que demora mesmo, é a gente tomar essa decisão. É só isso que está faltando, então, tomar essa decisão de ser compatível com essa energia. Muitas vezes, a gente mesmo, quer dizer, é só por isso, as coisas só atrasam, só demoram para chegar porque a gente não resolveu aceitar ainda, a gente não resolveu mudar essa energia. Então, essa técnica ajuda muito com isso, de você, agora sou compatível com essa, já não aceito mais essa, já não sou mais compatível com isso, troca. Então, é uma vez só. E aí, a outra pergunta que é parecida com essa é assim. Então, é para fazer uma vez para cada coisa da minha vida, para cada área da minha vida, eu quero um relacionamento, eu quero um emprego. E aí, você que sabe, é uma coisa que percebe que tudo isso é intuitivo, é de você sentir o que vai funcionar melhor para você. Isso é simplesmente uma ferramenta para acessar uma coisa que já está em você, transformar isso. Você não precisava necessariamente fazer o lance com dois copos, não precisava necessariamente fazer qualquer outro tipo de ritual, mas a gente escolhe uma coisa para ajudar esse processo, é uma ferramenta simplesmente para acessar uma coisa que já está ali, que você já está pronta para acessar, tá? Então, sente isso também. Para mim, por exemplo, eu fiz só uma vez, para uma área só, e estou deixando essa energia ir naturalmente. E aí, depois, pode ser que eu queira fazer para outra área, mas eu fiz só uma, e aí o que eu recomendo é o seguinte, faz uma, faz a principal, o principal tema que está agora para você. E a mesma coisa que eu falei sobre o... É para fazer todo dia? Não, faz uma vez só, mas faz todo dia o diário. O diário é isso também, é você escolher a sua energia, você transformar a sua energia, e você faz todos os dias e para todas as áreas. Então, você vai estar escrevendo, escolhendo, aceitando, decidindo o que você já não é compatível com o que você já é compatível no diário. E aí, até eu compartilhei aqui nesse canal uma técnica super legal disso, de mudar a energia usando o diário. Vou colocar o link aqui na descrição também, aqui em algum lugar aqui em cima, para você acessar. Porque é uma coisa que você pode usar todos os dias, e é isso mesmo, você transformando a sua energia. Então, começa a usar mais isso. Porque as pessoas ficam muito empolgadas com uma ferramenta assim, que é um ritual rápido, e isso é muito legal mesmo, porque te ajuda nesse lance da decisão. Mas, o que é importante aqui, desenvolvimento pessoal, é um trabalho diário. Então, se você está pronta para o seu desenvolvimento mesmo pessoal, se você está pronta para a sua transformação, vale a pena ter uma ferramenta dessas, que você faz todos os dias. Resultados. Teve gente que falou assim, quando eu souber que deu resultado para um monte de gente aqui, quando eu começar a ler os resultados de todo mundo aqui, aí sim eu vou fazer. Mas, a pessoa que fala isso não percebeu a real intenção, o porquê que funciona e como funciona. E que vai funcionar para quem decidir, quem já está pronto para aceitar essa próxima energia, quem já está nesse processo, já está decidido a transformar, e vai funcionar. Essa que é a essência. Isso é uma coisa que tem que partir a partir de você. É uma decisão sua. Então, não é tipo, pode pêlim, 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 que eu que vou jogar e que vai transformar tudo para você. É uma coisa que vem de dentro. Então, se vai funcionar ou não, vai depender só de você, assim como tudo. Então, resultado. E aí, o que eu achei legal também, que muita gente falou assim no vídeo, eu vou fazer, ou já fiz, e vou voltar para contar o resultado, e muita gente voltou mesmo para contar que transformou-se em energia, que deu certo, que chegou bem perto. Então, já percebeu que aconteceu uma mudança, e tem gente que teve resultado bem rápido, assim, no dia seguinte, tem gente que demorou um pouquinho, depois voltou para contar. Então, se você quiser olhar os resultados lá, tem lá no vídeo. Você ainda não vê o vídeo. Os links estão todos aqui. O que eu falar aqui, eu vou colocar o link aqui nos comentários, tá? Então, legal que a gente tem essa comunidade de pessoas que têm essa troca, né? Acho muito legal que vocês fazem isso mesmo, vocês voltam para contar, e muita gente manda mensagem, contando o que está acontecendo, o que está bom, o que deu certo, e acho muito legal isso. Outra pergunta que aconteceu bastante foi sobre os copos. Pode ser qualquer copo. Como falei, a essência é a transformação, a decisão de mudança energética, e você pode usar o qualquer copo, tá? Então, pode ser copo de plástico? Pode. Pode ser copo de vidro, copo velho, copo novo, não importa, tá? E outra coisa, o que eu faço com o copo depois? Depois você usa o copo como você usaria normalmente, lava, não tem nada que você precisa fazer com o copo depois não, tá? O que você fez ali foi o processo de transformação energética. O principal elemento ali é você, sua energia e a água, e o resto está tudo certo. Mas é tudo a intuição sua, você vai fazendo, vai sentindo o que é que funciona melhor pra você. Aí, o lance que eu falei assim, que no vídeo eu falei uma coisa que eu tinha visto no outro vídeo, e nos outros vídeos que eu assisti sobre isso, e que a dica era de usar só duas palavras. Mas isso é com a intenção, sabe, duas palavras pra a sua situação atual, e a situação que você quer transformar, é de você usar duas palavras. A intenção aí, nesse lance das duas palavras, é que você vai resumir bastante, porque você sabe o que é que você está transformando. no que você vai escrever no copo, pra energia da água, é bem resumido. Então, ao invés de você fazer uma história toda da situação atual, você resume em duas palavras, mas aí ficou essa confusão de tipo, é, mas eu vou precisar de três palavras, eu vou precisar de cinco palavras, e aí tem problema? Não tem problema. O lance é você resumir bastante pra ficar do jeito mais resumido possível. Aí, teve outra dúvida, que é, eu continuo fazendo, ou repetindo, daqui a um tempo, até a minha transformação. Não, porque a sua transformação começou a partir do momento que você fez a primeira vez o seu ritual. Então, você não precisa ficar repetindo, porque a sua, a energia já mudou ali. Você já está no processo de transformação. Às vezes é rápido, às vezes demora um pouquinho, ainda vai depender de um montão de coisa, e vai depender, principalmente, de você, o que vai fazer mais sentido pra você. que é sempre, muitas vezes não parece que é isso, mas é sempre a gente que está escolhendo em algum nível, seu ser maior, em algum nível, você, você que está escolhendo, o que você está pronta pra aceitar, o que você está pronta pra transformar, e quando, e quando vai ser melhor pra sua jornada, pra você. Então, quer ficar repetindo uma coisa, quer ficar fazendo uma coisa com frequência, escolhe o diário, e use esse ritual pra fazer uma vez, e saber, e mudar a energia, e de repente, daqui a um bom tempo, você sente vontade de fazer de novo, e faz de novo, é um processo intuitivo. E aí, eu já respondi essa pergunta, mas só pra constar que está sendo respondida, quanto tempo demora? Acabei de responder, né? Vai demorar, vai depender de você, quanto tempo você vai precisar pra aceitar, quanto tempo que você vai precisar pra você, a sua energia está compatível realmente com a energia que você decidiu transformar, decidiu aceitar, tá? Está sempre tudo dando certo pra você, sempre, e você está sempre no caminho certo, sempre no processo certo, sempre fazendo, aceitando o que você está pronto pra aceitar. No momento que você está pronto pra aceitar, então está tudo bem, foca nisso, gratidão, aceitação, e saber que está tudo sempre dando certo, e quem, ao mesmo tempo, decidindo, sabendo, com certeza, tendo essa clareza, fazendo seus exercícios, de desenvolvimento pessoal, pra você saber o que é que faz sentido pra você, o que você quer, e ter essa clareza é muito importante também, então não é só aceitar assim, ah, deixa a vida me levar, não é isso, porque aí vem qualquer coisa, é você saber que é você que está escolhendo, é você que está no controle aí, e é você que está escolhendo o que você vai aceitar, o que você não vai aceitar, então, e aí teve gente que falou que eu achei muito legal, e eu falei um pouquinho rapidinho no começo, vou repetir, que faz isso sempre que está bebendo água, eu achei legal isso, que sempre que você vai beber um copo de água, você lembrar o que é que você quer, porque a água está sempre assimilando energia, então, o que é que você está pensando naquela hora, vai estar passando pra água, então, de você ter essa consciência e passar o que você está querendo, a energia que você está querendo aceitar, naquele momento, ou todo momento que você beber água, isso é muito legal também, é um jeito também de você ficar mantendo a sua energia elevada, porque a gente bebe água várias vezes por dia, então, se ficou alguma dúvida, me fala, eu tenho outros rituais assim, legais, que eu fui aprendendo desenvolvimento pessoal, é isso, é de você saber curtir agora, e saber, encontrando jeitos de ter mais clareza, e de ir se divertindo nesse, nesse, no meio do caminho, tem que ser divertido, e pulinhos, por isso que a gente gosta dos pulinhos, né, que é divertido, e eleva a sua vibração rápido, então, conversa comigo, bate papo comigo aqui nos comentários, eu estou sempre respondendo, sempre leio os seus comentários aqui, tá, não esquece de curtir porque você curtiu, e, até a próxima, tchau. Tchau.